No povozão, deixa comigo Não faz rancinho, me toca sem coisa carnefada Sei que namoramos há algum tempo, mas eu vou esperar Sabe que desinchei, vamos pegar tudo aqui no carro Eu tenho vontade de fazer aquilo que vou bem e se pra mim Às vezes a vontade é passar, mas se inserciar Não sei como eu tô aguentando Eu acho mesmo que a minha vontade de dizer não Cadê meus vaqueiros? Todo o nosso passo, por isso que vai ter que ser nada A nossa primeira vez só vai ser no carro Não pode ser em qualquer estilo e qualquer pé Tem que ser algo especial, fora do normal Algo se igual, yeah A nossa primeira vez só vai ser no carro Não pode ser em qualquer estilo e qualquer pé Tem que ser algo especial, fora do normal Algo se igual, yeah Em nome da G4, Turinzão, Belchão, a gente se troca e você vai Patrocinador oficial, nós teremos Feira do Vasqueiro, Marão De Jesus, eu vou sentar no começo Nem daquele jeito pra ter É uma de dois Vem com o tempo a mais Se comenta com a paz Vem com a caixa de trás Ela ficou bem doida Depois você tem a boca Poxa, na sua rua Diz, Poxa, hoje te quero Entenda Ela ensinou tudo bem Se as crianças tá caindo Ela dispara, meu Deus Você sabe que eu tenho vontade Vou fazer aquilo que também sabe Às vezes dá vontade de aliciar Fazer ensaciar Não sei como eu tô aguentando Eu acho até que a minha vontade De dizer não Como por a vaidade Eu só quero fazer tudo certo Todo passo a passo Por isso que vai ter Bora, Maracanãú A nossa primeira vez Vai ser no carro Não pode ser em qualquer estilo e qualquer pé Tem que ser algo especial DJ Jovem Yeah A nossa primeira vez Vai ser no carro Não pode ser em qualquer estilo e qualquer pé Tem que ser algo especial Fora do meu amor Fora do meu amor E aí, minha gente linda Direto da mesa do Marqueiro Ainda hoje é um milhão de mil reais Morão E aí, bebê? Para de curtir E aí